Por exemplo, aqui em Ribeirão tem uma cultura ainda dessa, mais conservadora e tudo mais, e que talvez por isso você vá para São Paulo. Mas por que, então? Te incomoda as pessoas te julgarem de alguma forma? Então, não é que me incomoda, mas igual, eu sinto que algumas, vamos supor, uma loja, uma marca, meio que dá um boicote em mim, porque eu trabalho com conteúdo, entendeu? Em São Paulo não tem nada disso. E muitas das meninas fazem conteúdo e, meu, você faz o seu trabalho. Cada um tem vários tipos de trabalho, né? Como modelo. Então, você pode fazer sensual, você pode fazer comercial, você pode fazer inúmeras coisas. Pode ir para o pornográfico, pode ir para o... Inúmeras coisas. Então, aqui eles te colocam numa caixinha como se você não soubesse fazer nenhuma outra coisa. E pelo contrário, eu trabalho em inúmeras coisas. Trabalho como promotor de eventos, eu trabalho em eventos, presença VIP, faço clipe. Trabalho como modelo comercial também. Eu faço... Mano, surgir, bota no meu peito o que eu faço, entendeu? Eu não tenho... Não foco só numa coisa. Eu não foco só no sensual. Mas o sensual é o que me traz 90% da minha renda, entendeu? Então... Eu não tenho vergonha ou qualquer coisa disso, entendeu? A gente estava trocando uma ideia recentemente dela em São Paulo, assim... Falando... Viajando na maionese, dentro do carro, assim... A gente falou, cara, aqui em São Paulo você pode andar numa bicicleta cargueira com a roupa de masoquista... E... Foda-se, sabe? Ninguém vai... Te julgar por nada, vai olhar... Você pode andar com o cabelo do jeito que você quiser, da roupa que você quiser, que ninguém vai te olhar... E aqui ainda tem essa pegada, né, velho? Às vezes você vai pra academia... Nossa, olha lá, nossa... Às vezes você vai fazer um trampo... Nossa, fatinha ali... Você vai contratar, você vai fazer isso... É foda, né, cara? É, e assim, como eu trabalho com eventos também, eu acabo conhecendo muitas meninas e tal... Aí, tipo assim, já veio menino me falar... Ah, eu falei que ia trabalhar com você... Aí, um grupo de meninos ali que trabalha... Falou assim... Ó, cuidado que ela vende conteúdo... Como se eu fosse o quê? Fazer o quê? Pegar a pessoa, gente? Que isso? Vou morder! Nada bem, entendeu? O meu trabalho é meu trabalho... Eu tenho inúmeros trabalhos... Sim... Mas a galera quer me colocar numa caixinha como se eu fosse só um corpo... Eu sou mais... E você consegue separar total trabalho? Tipo assim... Pô, não, vem aqui que eu quero que você faça... Sei lá... Só desfile... Consigo... É igual... Eu trabalho muito com recepção... Que eu... Eu me dou muito bem conversando com pessoas... Eu faço muito bem essa coisa de networking, entendeu? Então eu sei totalmente separar... Inclusive, quem me conhece nos meus trabalhos fora do sensual... Eu não falo que eu trabalho... E a pessoa descobre depois quando vai me seguir, tá ligado? E fala... Nossa, você faz essas fotos? Nossa, é você? É, sou eu! E você pergunta... Gostou do trabalho ou não? Às vezes eu fico... Eu sou meio tímida... Eu fico tímida... Nossa... Porque às vezes a pessoa me mostra uma foto ali que eu tô, né? Como vem ao mundo... Aí eu fico meio tímida... Acabei de conhecer a pessoa, entendeu? Não, mas me fala a verdade... Tem timidez, assim? Porque parece que é total o reverso disso, né? Ah, então... Acho que a timidez vem da pessoa te elogiar e tal... Porque assim, igual... Eu comecei a questão de conteúdo... Porque eu sempre fui muito sem vergonha... Eu ia pras festas aqui de faculdade em Ribeirão... Eu tava em todas... E aí, na época que eu tava fazendo a faculdade... Eu já fazia top less nas festas... E fazia um... Acabava com tudo nessa cidade... E aí... Eu sempre fui muito louca da cabeça... Mas uma coisa... Pra mim, hoje em dia... Como é o meu trabalho... E eu invisto muito nos meus conteúdos... Eu faço uma coisa bonita... Aí quando a pessoa vem mostrar pra mim... Eu fico tipo assim... Ai, gente... Que vergonha... Mas quando você fazia top less... Você sabia que tinha possibilidade de você ganhar dinheiro com isso? Não... Porque eu tava no último ano de faculdade... E eu também só vivia a vida sendo louca e... Faculdade de que que você fez? Eu fiz biologia... Ah, do caralho... Massa demais na conta... É... Eu fiz biologia... Aí eu fiz uma pós em comunicação... E agora eu tô fazendo uma em estética... Caramba... É... Olha isso, tá vendo... Pô... Não é só mais um rostinho bonito que tá ali, né... Tem realmente muito conteúdo... É o que você falou... Consigo comunicar... Consigo fazer muitas situações... É... Porque assim... Eu sei que... Trabalhar com o meu corpo... Ele tem um prazo de validade... E também a questão do marketing pessoal... Ele cansa... Ele cansa muito... Então eu sei que em algum momento... Eu vou fazer essa transição de... Ah, meu... Eu não quero mais trabalhar com o sensual... Porque já tô há um ano e meio... Entendeu... Então... É... Hoje em dia... Aqui em Ribeirão tem várias meninas... Mas quando eu comecei... Tinha eu e mais uma... E ainda essa... Essa outra menina... Ela acabou que não... Não fazia mais... E aí teve uma outra que surgiu muito comigo... Que ela... Só que ela já faz algo muito mais além... Entendeu... Que ela já é mais do pornô e tudo mais... E aí ela foi pra São Paulo... Mas assim... Das mais antigas só tem eu agora... Que continuo aqui...